Fala galera, Maiconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano, e antes do vídeo eu não vou me emocionar de novo, quem viu no Instagram, quem viu aqui na Twitch, eu falei o nome, já era, mas tá aí, eu faço live todo dia lá, uma hora da tarde, tá, manos, e manos, queria agradecer imensamente ao Lipão, tá, Lipão ajudou a gente pra caramba, pra quem não conhece, Lipão Gamer, tá, Lipão Gamer, ele ajudou a gente, a gente entrar em contato com a Xbox, a gente ainda não resolveu, né, o termo com a Xbox, porque o pessoal lá da Team Global está de férias, vai voltar semana que vem, mas, assim, é meio caminhandado, porque agora a gente já tem um contato pra gente conseguir falar com a Xbox, é, um muito obrigado a todo mundo, os envolvidos, vocês, vocês também, né, que sem vocês, mano, a gente nunca tinha chegado a fazer seu vourosso todo que a gente fez, mano, eu tenho a agradecer vocês imensamente, e o Lipão também, porque, mano, vocês, vocês fizeram combo, o Lipão, gente, me tratou como um irmão, como, assim, como, como o meu melhor amigo dele, tá ligado, ele me deixou, mano, mano, nossa, muito tranquilo, eu tenho tudo a agradecer ele, a gente tá com uma conta aqui, que a galera upou pra mim, que foi o, o Léo e o Fred, é, Manicure, muito obrigado os dois também, né, Léo, você, você foi foda demais, e a gente acabou de, e a gente acabou de, e a gente acabou de, de fazer o disco, como que a gente fez o disco, aí, ó, tá aí, bonitão, e agora a gente já vai botar ele em ponto um racha, nós vamos botar ele num racha original e tunado pra gente ver, pra você pegar o disco, mano, como eu tava sem, sem conta, é, eu não postei logo na hora, mas vocês sabem que eu sempre posto na hora, vocês sabem que assim que sai um carro, eu posto na hora, então, aqui, ó, esse aqui, que é o sazonal, eu acho que ele vai até quinta-feira, se eu não me engano, então corre pra você pegar o seu disco. Quintas, onze horas, se eu não me engano, dez, onze horas, o menino sabe melhor. Dez, onze horas, então corre pra você pegar o seu disco, você pega nessa sazonal aqui, você ganha ela, são três corridinhas, você ganha e já faz acontecer, beleza? É, mano, vamos lá então pro retão, vamos aqui no retão, então, vamos resolver, ó, o Suave Felipe já tá ali também, mas o Suave Felipe vai correr comigo, não é? Não, não, é o Zé, eu sou a Felipe, só fica em último, tô zoando, truque seu bosta, vamos lá, mano, vamos testar esse disco, a gente vai testar ele contra o carro Mosley, né, primeiro, a gente vai testar ele. Aí o pessoal deve estar se perguntando assim, ah, mas o Léo tá falando coisa e tal e não tá aí pra fazer a corrida, sim, eu estou tentando pegar Porsche P.O. É, tá tentando pegar Porsche P.O. Aí, mano, outra coisa, deixa eu falar pra vocês, tem vários carros abandonados aqui pra gente pegar, né, então, vocês querem que eu faça a série de carros abandonados de novo? Sim ou não? Deixa aí nos comentários, beleza? Deixa aí nos comentários aí, eu tenho que pegar logo o da neve, né, porque o da neve, se eu não pegar hoje eu pego só mês que vem. Não, não quero que você fale os carros nem da spoiler, obrigado, viu, beleza. Não, ele vem toda hora de neve, entendeu, quando fica geladinha ali o lago. Ele vem, ah, entendi. Então, rapaziada, se vocês querem aí que eu volto a série de carros abandonados, deixa aí nos comentários também, show de bola? Vamos então pra esse racha maravilhinho, slap com Mosley, pra quem não sabe, o Mosley é um carro que pega 475 tonado sinistro, ele fica o cão chupando manga, e a gente vai fazer um teste aqui contra o Jesco, mano. Eu nem tive a oportunidade de olhar pro Jesco ainda, ele parece que tá muito bonito, tá? Lembrando a vocês, mano, que a qualidade do Forza ainda tá um pouco mais baixa, porque eu ainda não estou jogando no meu PC, mas pelo menos a gente arrumou alguém que vai resolver, que é meu querido Lipão. Muito obrigado, Lipão, tamo junto. Vamos lá. É, conta aí, Leo, de um até três e vamos resolver esse bagulho com o Mosley aqui. Ui, um, dois, três. Tração, é, 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 original vindo, vamos lá. Cadê o pneu mesmo? Cadê o pneu mesmo? Ixi, joguei a quinta, tu ficou. Joguei a quinta, meu. Até o instalo aí. Quem quer ser que eu emocionado? Eu tava com saudade dos emocionados, mano. Tava com saudade dos emocionados. Um salve pra você, Jeremy. Jeremy, Jeremy da que? Das quantas. É nóis. Olha o outro emocionado aí, o tal do Linguim. Mano, tem nove machos esse disco, tá de sacanagem. Tem até uns emocionados do Pro andando aqui, velho. Hã? É só os emocionados, mano. Só os emocionados. Mano, eu tô a 440, original. Eu tô a 340. Você tá de sacanagem, mano. Eu tô a original, moço, é muito ruim. Caralho, esse moço é muito forgado, mano. O bicho entrou e caiu pra janela fora e falou, deixa eu vir então. E olha que eu bati, mano. E o Slap nem tchum, cai aqui. Ele ali, ele original é muito chuchu, velho. Ele é muito chuchu, mano. Olha, mano, mas pensa... Ô, mano, eu bati, eu bati aqui, ó. Eu vou chegar ali no retão de ré, ó. Puta pô, Slap. Tá assim, cara? Olha aí, ó. Vou chegar de ré. Mano, eu não acredito, mano. Ah, o Slap chegou agora. Vai não, né? Mas, Slap, mas eu vou falar um negócio pra vocês, Slap. Deu tempo, deu ir da ré. Deu bater no caminhão, tá ligado? Tomar um café na Tito. Tomar um café na Tito, não chegou. Vamos fazer subindo, eu vou te dar 3 segundos de vantagem. Me dá 15, que é melhor. Mano, pra quem não sabe, o Mosley era o carro, o segundo carro mais rápido do jogo. Então, tipo assim, faz as contas, tá ligado? Era o segundo. Se vocês quiserem que eu faça contra o Evo também, vocês me dão a ideia que eu faço, tá? Vamos lá. Eita, mano. Eu acho que eu vou fazer um teste de treino logo de uma vez, que vai botar todos os carros. Contra o trueno também. É, botar ele contra o trueno também. No 1, você vai embora, viu, Slap? Vamos fazer o teste. Vai lá. Pode vir. Um, dois, três. E eu ainda dei uns espaçamentos bem grandes. Bem grandes, tá ligado? Ixi. Deixa só eu e o Maicon vir, gente. Não vem, não. É, não fica emocionando. É só eu não, porque os emocionados já fazem isso. Corre isso. Corre, Slap. Olha, Slap. Você passou, tá morrendo pra trás, não é que eu conheço. Eles já tinham subido da frente. É, você viu? Eu sou muito rápido pra trás. Vou tentar te empurrar, meu. Vai. Vai lá, vamos ver. O Mosley é isso. Será que turnado você dá um racha? Eu acho que dá, hein, Slap? Turnado dá. É, eu acho que turnado vai, hein. Porque do jeito que você tá aí, meu amigo, eu tô com dó de você. Eu ganho um negócio. Você quer um V8 do Maverick, velho? E que motor que é esse disco que eu não fiz meu para-caso antes de começar o vídeo? É um V8, só que esse aí é biturvo. Vamos ver o V8 biturvo, 5.1. Não, e detalhe, né? Tem um desse aqui que ia tentar atingir o recorde de lá, só que o Tua Tara levou, né? Agora eu te faço a pergunta. Tá? Tua Tara estava andando a 500 e poucos quilômetros por hora. Beleza. Quem é que tava gravando o Tua Tara? Não sei não. O Tua Tara. Um Uno com escada e adesivo de firma. Ah, e adesivo. E tem que ter um adesivo de firma, com certeza. Mano, vamos botar, vamos turnar eles lá. Bora turnar. Eu vou botar esse turnadão e agora a gente vai fazer um racha de gente grande. Show de bola. E muito obrigado a todo mundo que tá vindo pra roxinha. Eu não vou falar o nome de novo, mas vocês já sabem qual que é. O link vai estar aqui nos comentários. Você vem e faça parte disso aqui. Beleza? Ô, Léo, você já tem uma daqui já? Não, é só tu mexer. Não tem muita coisa pra mexer, mas eu te falo no bagulho que tá fazendo. Eu já peguei aqui a sua, já baixei e já instalhei. Bora. Vamos ver, vamos ver. O bom é que já ficou até de dia, meus queridos. Olha só pra você ver. E o Slap tá ali com aquele Mosley que era o segundo mais rápido do jogo, né? Vamos ver se agora ele vai continuar sendo o segundo mais rápido do jogo. Tá preparado, Slap? Conta aí, então, ô meu querido Léo. Um, dois, três. Foi uma porra. Joguei uma segunda mortíssima aqui. Eu tô de quarta já. Eu tô de quarta? Nossa, espera, eu vi que você vou puxar. Joguei a quarta. Sexta. É, eu acho que a primeira tu leva, porque... Eu tô... Eu tô se acostumando com o carro. Eu tô se acostumando com o carro. Mano, o bicho vai aqui, ó. O meu também faz, só que eu tô muito controlado. Eita, parça aí, putado. Mano, é velô, hein? Eu tô chegando pra você. Mano, se não fosse a minha manete cheia do delay... Só eu não fosse a minha frente. Ah, legal. Fiz fotos aí com o cheat. Não posso ficar falando assim não. Se não, eu sou bandido de novo. É, lá vem. É, não posso nem brincar mais, velho. Ahn? Olha o ban. É. Mano do céu, cê tá doido. Vamos lá, mano. Eu, peraí, deixa eu ver o primeiro aqui. Quanto que essa primeira dele vai? Nossa, vai todo descontrolado, bicho. É. Mas só pra me ver, porque tipo assim, né? Peraí. Jesus amado. Deu 180, a bicho não tem que saber de margem. Eu vi uns 490 sentado no chão ali também. Nossa. Agora a bola, ele leva. Vou dar mole pra você não. Conta aí, Léo. Ali, atentos. Um, dois, três. Meu Deus. Eita prazerona. Tá não. Eita, cê saiu todo descontrolado. Na verdade, assim, é... Acunagem tá 4x4, mas... É, tá pulo, traseiro. Mano, meu Deus do céu, velho. Tá entendendo? Eu não dou conta de segurar ele, velho. Aí cês vão falar, não, Mike, cê tá acabado. Não é não, gente. É que eu tô... Eu tô de um jeito aqui que não dá pra fazer, tá ligado? Eu achei que dava pra fazer pelo menos um hatch aqui. Mas não dá não. Porque o carro tá numa velocidade muito esquisita. Mano, vai dar uma snap indo e voltando. Tem outra tunagem, não? Outra tunagemzinha de merda, tá ligado? É, pega outra aí e vamos descer de novo. É, eu vou pegar outra tunagem aqui. Que essa daqui dá mal. Cheguei. Essa daqui eu tô saindo muito de traseira, velho. Quem que é supra na fila do pão perto desse carro aqui, velho? Supra aqui, eu acho que não dá conta não. A galera da live tá falando aqui. Quase sem medo. Quer ver? Vamos pegar uma tunagem aqui. Vou pegar uma outra tunagem que não seja do Leo. Porque o Leo fez um carro surpresa pra mim aqui. Mas essa tunagem aí não era minha? Era sim. Tava escrito Leo aqui. Leonardo aqui, ó. Leonardo, 5, 8, 2, 7, 1, 64. É quem esse aqui, né? Ah, é da 1, 64. Essa aí eu peguei com o Biel. Pois é. Biel. Então rouba a Nilce e o Biel daqui. Demorou. A tunagem eu peguei com o Biel. Aí, ó. Vamos lá. Dias com surpresa. Não, certeza que ele tá surpresa. Ele tá incontrolável. Não, na verdade eu fiz uma só que a minha não foi compartilhada. Esqueci de compartilhar ontem. Vixi, eu peguei outra aqui pra tocar. Olha lá. Tá bem o Michael lá. Eu acho que essa daqui não faz curva não, viu, nego? Descendo o morro da vossa rola ainda. Conta aí, Leo. Pera aí que tem um bote aqui. Vamos, vai contar. 1, 2, 3. Sai daqui, querida. Eu morri. Eu também morri. Ah, mas foi da Mike. Morri. Eu também morri. Eu maluco atrás de mim. Nós dois que saímos mortos. Eu não. É, pai. Vem de mim então, Walter. Vem de mim então. Sinta que eu tô piscina. Cai dentro. Vai dentro de mim, filho. Não, esse gritinho não foi meu, hein. Cês me respeitam. Pô, vai fazer um gritinho dele. O editor, o editor. Bota esse vidinho e o editor. Pelo amor de Deus. Deixa eu dentro. Se eu fosse o editor, eu ia colocar de novo. Isso tá de raro. Cê vai fazer um replay, Leandro? É só o tempo que vai editar isso. Ah, legal. Ah, porra. Vai. Mike Biru, turno e dedicaram com o NX5. Chupa, meu filho. Dá um nível 9. Não aguenta com o nível 6, não, rapaz. É, mano. Eu vou tomar pau na Ina e na volta, velho. Tá de sacanagem, mano. O Akura NSX que competiu comigo parece o Mike de nós. Meu Deus do céu. Ah, tô sem freio. Nossa. Passou um tiro aí. Meu pai do céu. Tô com medo disso aqui, velho, mano. Tô com medo disso aqui. Eita, porra. Olha, mano, meu carro... Ih, deu seu barranco. Meu carro fica possuído do nada, viado. Deu seu barranco afora. Não é não, é porque alguém manda as notificações aqui pra mim e o controle trava, viado. É. Vamos lá, Slave. A última, Slave. Eu desisto de você. Vamos lá. Vai lá, Léo. Ah, um, dois, três. Agora eu morri. Eu tava pulando aqui porque eu tava... Eu também morro. Eu tô caminhando a merda minha vez. É de aceleração, o motor dá um... Carizinho, mano. Que isso? Isso aí, isso aí. Oh, oh, oh! É, oh, oh! Você viu o carrinho passando ali? Eu vi. A gente nem deu certo. Não é certo. Mano, eu vou pro Pest aí. 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 Ó, ó. Fez a coisa. Pest aí. Nossa, mas eu vi você caindo lá pra casinha do Childa. Eu vou pro Pest aí. 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 No One. Tá dando um delay muito violento, tá ligado? Então, é... Mas eu vou fazer esse racha de novo. Eu acho que o problema foi eu. O problema foi o cara que tá aqui no pilote. Mas tá valendo. Mano, deixa o teu like fazendo um favor pra fortalecer a gente. Se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. A nossa conta aqui já tá já level 73 graças ao Fred Mercury planteado e graças ao Leo. E, manos, muito obrigado a todos vocês. Siga a gente no Instagram. Siga a gente agora no Twitter que eu vou aprender a usar o Twitter. E siga nós aqui também na plataforma de live roxinha que vai tá nos comentários. Beleza? É nóis. Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou! Tchau.